A 7 sexual dentro do ônibus Pegaram o cara ali A 7 sexual no ônibus em frente do Duque de Caxias Tudo parado Esse ônibus que aparece nas imagens Faz a linha 134 Bandeirantes, Santa Efigênia Em Juiz de Fora A polícia militar foi acionada pouco antes do meio dia Para atender uma ocorrência de importunação sexual Que teria acontecido dentro do veículo A vítima é uma jovem de 26 anos Grávida de 5 meses Ela preferiu não gravar entrevista Segundo informações da vítima e da polícia militar Ela estava acompanhada do filho autista de 2 anos E da cunhada de 16 Eles entraram no ônibus no bairro Santa Luzia E seguiam para a terapia do menino no centro da cidade A jovem se sentou ao lado de um idoso de 75 anos Nesse banco amarelo, antes da roleta Ela informou os policiais que no caminho Percebeu que o idoso passou a mexer na região genital Começou a gravar a ação dele E avisou ao cobrador e ao motorista O motorista seguiu com o veículo até a região central Com medo de dar confusão para aguardar a PM Só que não teve jeito Quando ele parou o veículo Várias pessoas se juntaram em volta Para saber o que acontecia E o tumulto começou Na hora da confusão O veículo estava parado no ponto de ônibus Que fica em frente à Santa Casa de Juiz de Fora Próximo à região central Os passageiros e as pessoas que estavam no ponto Se revoltaram com a situação E iniciaram uma tentativa de linchamento contra o idoso Uma das janelas do coletivo chegou a ser quebrada A polícia militar teve que intervir E o idoso foi trazido para a delegacia dentro do ônibus Na delegacia o suspeito negou a importunação sexual Familiares dele disseram aos policiais Que o idoso passou por um tratamento de câncer E que por isso não tem mais ereção O cobrador informou de acordo com a PM Que o suspeito mexia na roupa Mas não viu a genitália dele para o lado de fora A mulher passou mal com a situação Foi atendida em um hospital E depois seguiu para a delegacia O ônibus foi periciado e liberado A empresa responsável pelo veículo Vai passar as imagens da câmara de segurança Para a polícia O caso registrado como importunação sexual Vai ser investigado pela polícia civil O caso registrado como importunação sexual A empresa responsável por um tratamento de câncer